A Rosa de Madragoa Sai para a rua, a cor da meia Lisboa Que sorri quando ela passa Só pescadas divertidas Numa alegria que alastra Baila de saia garrida Não lhe pesa a cruz da vida Pesa-lhe mais a canastra Baila de saia garrida Não lhe pesa a cruz da vida Pesa-lhe mais a canastra À noite ali pela esperança Ela que veio de esta recha À noite ali pela esperança Ela que veio de esta recha Baila, canta, pula e dança No céu vira que não cansa Por mais virado que seja Baila, canta, pula e dança No céu vira que não cansa Por mais virado que seja Se pela sombra das esquinas A sua voz a portoa Se pela sombra das esquinas A sua voz a portoa Salvem as outras varinas Quando passa pelas trinas A rosa da madrugua Salvem as outras varinas Quando passa pelas trinas A rosa da madrugua En求 de Deus A esperança Traça-la Pra ser A esperança A esperança Cuidem